E se tudo que a gente atirasse, rapaziada, se transformasse em ouro, mano? Pois é, meu parceiro Tião, rapaziada, fez uma invenção, mas muito, mas muito da hora, beleza, rapaziada? Mano, ele inventou uma arma que, em tudo que a gente atirar, vai tá se transformando em ouro, rapaziada. Então, vamos tá metendo marcha lá pro interior, em busca desse brinquedo, pra gente tá se divertindo, né, rapaziada? Deixa eu tá pegando meu carro aqui, né, mano? E é o seguinte, rapaziada, mano, ele falou que esse brinquedo, mano, ele é muito, mas muito raro, tá ligado? Ninguém tem, porque, tipo assim, mano, se alguém souber que tem, rapaziada, se alguém souber que ele tem esse brinquedo, tá ligado, mano? A galera vai querer ir lá, vai tomar dele, tá ligado? Porque, tipo, rapaziada, vocês tá ligado que o Bruno é um otário, né, mano? Ele é daquele jeito, banguelo, entendeu? Mas, parceiro, mano, e ninguém pode se confiar, rapaziada, que ele tá com aquele brinquedinho, mano. Porque, se a gente for com esse carro, tá ligado, pra lá, a gente pegar e atirar com o brinquedo, né, rapaziada? Com a arma, né, vamos dizer assim, nesse carro, mano, esse carro vai se transformar em ouro, galera. Então, mano, vamos tá metendo macha, porque a gente vai ver se vai funcionar corretamente esse brinquedo, mano. Vocês tá ligado, né, rapaziada? O Brunão, ele inventa tudo, mano. Eu só quero ver mesmo se realmente funciona, né, rapaziada? Porque ele fica brincando aí, fazendo as brincadeiras dele, né? Vai que nós atirem no nosso carro, oxe, e senta numa bicicleta, galera. Aí não vai dar de jeito nenhum, né, meu parceiro? Nosso carrão aqui, bem topzão, né, meu parceiro? Vamos tá metendo macha, rapaziada, que vocês tá ligado, né, mano? A casa do Brunão é lá no interior, só que é o seguinte, a gente não vai tá indo na casa do Brunão, né, galera, mano? A gente vai tá indo lá no interior, na oficina dele, né, rapaziada? Pra gente tá podendo pegar esse brinquedinho. Nossa! Nossa, mano, já arranhou ali meu carro, velho. Então vamos tá metendo macha, rapaziada, pra gente não tá perdendo tempo. E vocês tá ligado que quem tá é nós. Só acompanha e vambora, galera. É, galera, infelizmente eu cheguei aqui na oficina do Banguelo, certo, mano? E ele não está. Eu acabei aqui ligando pra ele, rapaziada. Ele falou, mano, que a máquina de atirar, rapaziada, foi roubada, velho, mano. Mas ele me mandou uma localização, rapaziada, que ele colocou um pequeno rastreador nela, certo, mano? Mas vocês não acreditam onde que ela tá, rapaziada. Sim, mano, tá na base de polícia de segurança máxima, galera. E cês tá ligado, né, mano? Que ele não vai deixar passar batido, certo, meus parceiros? Mano, vamos em busca dessa arma aí, rapaziada. Porque, mano, a gente tem que se divertir, né, galera? Tem que brincar. E é o seguinte, gente, também tem que testar, tá ligado? Pra ver se realmente funciona. Porque o Bruno falou, rapaziada, que ele não testa, tá ligado? Quando ele faz esses brinquedos assim, mano, ele não testa nenhum, tá ligado? Então, tipo, ele chama eu pra nós estar testando, né, rapaziada, mano? Aquele tunho também que ele fez, né, rapaziada? Pra gente tá evoluindo os carros, transformando os carros, tá ligado? Mano, tudo é ele. E manda nós testar, demorou? Então é o seguinte, rapaziada, mano. Vamos devagarzinho aqui, porque, mano, por aqui tem muito quebra-mola por aqui. Eita, meu parceiro, véi. Cê tá doido, galera. Vamos tá metendo marcha, né, certo, mano? Porque a gente já tá chegando aqui na prisão de segurança máxima. Eita! Toma! Cuidado, fio, pra não bater aí, entendeu, meu parceiro? Que esse carro aqui é o puro. Nós só tem esse, rapaziada, mano. O Brunão e o Tião não tem mais carro nenhum, galera, mano. Não tem jeito nenhum, mano. Ele tava inventando lá, rapaziada, um carro com... Um brinquedo que transforma as outras coisas em outras coisas, galera, mano. Cês não sabem o que é que esses caras aprontam. E ficou sem nenhum carro, rapaziada. Ficou sem carro. Entendemos, parceiro? Então, mano, é o seguinte. A gente já tá chegando aqui, galera, mano. A gente tem que chegar com calma, certo, mano? Ninguém pode ver a gente. E não pode ter confusão, rapaziada. Porque se tiver confusão, mano, tiver troca de tiro aqui, já era, rapaziada. Missão falha, nós vamos ter que voltar e nós ficamos sem o nosso brinquedo, tá ligado? Cê tá doido, fio. Vamos chegar aqui de boinha, né, rapaziada? Como se nada tivesse acontecido, certo? Se eu tô chegando por aqui, ó. Nossa, mantendo. Tem um bar aqui, véi. Será que vai abrir? Aí, ó, abriu pra nós, rapaziada. Tá ligado, né, fio? Vamos tá chegando por aqui e vamos em busca, rapaziada, desse brinquedo, tá ligado, mano? A gente tem que achar ele de todo jeito. Será que por aqui entra, rapaziada? Será? Vixe. Aí, ó, entrou, rapaziada. Entrou, entrou aqui, ó. É, por aqui eu acho que não pode parar, mas ainda vai tá parando o nosso carro por aqui, né, galera, mano? A gente tem que ir em busca dessa arma, rapaziada, mano. Se não, a brincadeira da gente não vai tá funcionando, moro? E é o seguinte, tá? Eu vou tá indo em busca, rapaziada, desse brinquedo, certo? Deixa eu tá subindo por aqui pra gente ver o campo de visão, tá ligado? Daqui, mano, toda a base, certo, mano? Vamos perguntar pra ele em qual lugar que tá, rapaziada. Porque ele tem um rastreador, tá ligado? E lá ele consegue ver, rapaziada, em qual cabine, em qual casa que tá, mano. Casa, galpão. Cês tá ligado que aqui é tudo uma coisa só, demorou, mano? E aqui é tudo vidro, rapaziada. Se quebrar, nós cair embaixo, entendeu, meus parceiros? Mas é o seguinte, rapaziada, mano, eu vou tá procurando essa arminha por aqui, certo, mano? E quando eu pegar essa arma, eu volto com vocês pra gente tá transformando, né, rapaziada? Tudo em ouro, meu parceiro. Agora a gente vai ficar rico, entendeu, meu parceiro? Então é marcha e acompanha, meus parceiros. É, rapaziada, mano, eu peguei, hein, meu parceiro? Cadê, cadê? Aqui, ó. Eita, meu parceiro. E a arminha é de ouro, galera? Cê tá doido? Vamos tá correndo daqui, vamos tá correndo. E é o seguinte, tá? Eu não posso tá atirando aqui dentro, mano. Porque se eu atirar aqui, rapaziada, vai vir take de guerra, vai vir helicóptero, vai vir tudo atrás de nós, entendeu, meu parceiro? Então a gente tem que meter marcha, mano, correr pro carro, galera, mano, pra gente já tá funcionando. Vê se funciona, né, rapaziada? Mano, assim que a gente sair dessa base, mano, eu vou tá funcionando, certo, mano? Vou tá atirando no meu carro pra ver se funciona, tá ligado, galera, mano? E vamos ver se nosso carro também tá aqui, né, meu parceiro? Cadê? Opa! Tá aqui, véi. Como que não tá, galera? Eita, meu parceiro. Vamos montar, vamos montar no carro. Vamos embora como se nada tivesse acontecido, né, galera? Aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu dar uma saídinha por aqui e tal, tal. Será? É, é por esse lado aqui que sai, ó. Já detectou aqui, certo que já tá saindo. Tchau, meus parceiros, valeu aí, entendeu? Nossa, rapaziada, deixa eu até mandar uma mensagem pro Bruno aqui falar que já foi recuperado, certo, meu parceiro, mano? O brinquedo dele, rapaziada. Deixa eu tá saindo por aqui, ó. Aí, os caras já abrem, já abrem pra nós, rapaziada. Tá ligado, né, fio? E é o seguinte, vamos tá dando início a nossa brincadeira, rapaziada. Nossa, tem um carrinho por ali, vai entrar ali, ó, será? Não, não, não vai, não. É o seguinte, rapaziada, pra ninguém tá vendo, certo, mano? A nossa brincadeira que a gente vai tá fazendo. Vamos entrar aqui pra dentro dos matos, certo, mano? Acho que aqui é uma matinha, não sei o que que é, morou? Mas vamos tá fazendo agora. Mano, vamos tá atirando aqui, certo, no meu carro, rapaziada, pra ver se realmente funciona, entendeu, meu parceiro? Galera, mano, eu não tô acreditando que realmente funciona, velho. Cê tá doido, mano? Funcionou, rapaziada, mano? Bem que o Tchão falou que essa arminha funcionava, rapaziada. E, mano, se a gente atirar mais uma vez, será que se transforma em uma grande barra de ouro esse carro, galera? É, mas a gente não pode tá fazendo isso porque a gente tá de pé, tá ligado? Vamos tá indo lá pro interior da cidade, né, rapaziada? Chegando lá, mano, a gente vai ver o que é que tem lá pra gente, né, morou? E eu vou tá chamando meu parceiro Chopizão pra tá vindo nessa brincadeira com nós e nessa aventura, entendeu, rapaziada? Vamos por aqui, mano, porque como esse carro é de ouro, galera, mano, tem muita gente que tá querendo esse carro agora, velho. Então a gente não pode vacilar, certo, com esse carro, porque se a gente vacilar, mano, os capangas vão roubar esse carro todo, galera, de nós. Ele não vai ficar de pé sem nenhum carro, entendeu, galera? Então, mano, vamos pra cidade que eu acho melhor, né, rapaziada? A cidade é bem melhor da gente que tá fazendo essa brincadeira, entendeu? Então só acompanha, galera. Chopizão, cadê você, Chopizão? E aí, meu parceiro, onde é que você tá, velho? Nossa, galera, vamos tá procurando o Chopizão pra gente ver se ele vai com nós nessa missão, né, rapaziada? Deixa eu estar descendo por aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, Chopizão, meu parceiro, você tá fingindo uma missão ali? Ué, mas que eu comprei, você não tá acreditando, mano. Ó, Chopizão, essa daqui é a mais top, Chopizão. Olha, nós vamos ficar ricos, Chopão, nós vamos ficar milionários, meu parceiro. Eu vou fazer só uma demonstração aqui pra você ver, Chopizão, certo? Eu vou tirar naquela cadeira ali e ela vai se transformar em uma coisa bem da hora, certo? Então, Chopizão, fica desólio e fica de longe, entendeu? Você não pode ficar muito perto não, Chopizão, porque senão você vai virar uma pequena barra de ouro. Entendeu, meu parceiro? Então, ó, se prepara, Chopizão, que você vai ver agora no que que eu vou transformar. Eu vou transformar essa churrasqueira, galera, porque a cadeira é pra gente se deitar, entendeu? Então, eu vou tá transformando essa churrasqueira e vamos ver no que que vai virar, demorou? Eu não acredito, mano. Enfim, Chopizão, chega aí, meu parceiro. Mano, ah não, galera, o Chopizão tá triste, eu acho, hein, velho. Nossa, galera, mano, olha no tanto de ouro que aquela churrasqueira se transformou, galera, mano. A gente tem que guardar isso daqui, porque agora a gente tá milionário. Agora a gente pode comprar vários e vários carros, galera. Eita, meu parceiro. E aí, Chopizão, quer ir comigo nessa missão, parceiro? Ó, tchau, tchau, ó, mano. Você não fica... Ó, Chopizão, tá triste, meu parceiro? Ó, deixa eu só mostrar pra você aqui, entendeu, meu parceiro? Ó, ó, toma. Galera, mano, não funcionou no Chop, velho. E aí, Chopizão? Ah, galera, mano. O Tchão falou pra mim, rapaz, era que se eu ficar tirando em muitas coisas, ela descarrega, certo? Então a gente tem que deixar ela carregar um pouco. Demorou, rapaziada? E como a gente tá com muita grana, mano, vamos tá indo numa concessionária de carros, rapaziada, mano. Pra gente tá comprando algum carro, né, rapaziada? E a gente vai tá levando o brinquedinho da gente, porque quando a gente comprar o carro, ele já vai sair de lá todo de ouro, né, rapaziada? Mano, eu não sei se o Chop vai querer vir comigo, porque, mano, esse cara, ele é banguelo demais, rapaziada. É, Chopizão, você não quer vir, meu parceiro? Eu vou sozinho, mano. Rapaziada, mano, vamos tá metendo macho, vamos tá buscando uma... Quer dizer, procurando uma concessionária de carros mais rápido, mais perto que a gente achar, né, rapaziada? Pra gente tá podendo comprar algum carrinho, né, mano? Então, galera, mano, eu vou em busca de uma Ferrari, galera, mano. A gente já tem uma Lamborghini Urus, né, rapaziada? Então, mano, a gente tem que completar uma coleçãozinha da hora, né, mano? Eu vou atrás de uma Ferrari e vamos ver no que que vai dar. Demorou, rapaziada? Então só acompanha, meus parceiros. E, galera, mano, olha a quantidade de carros que eu acabei comprando, mano. Enfim, temos uma coleção muito da hora aqui, certo? Só que tá faltando a gente fazer uma pequena brincadeirinha, né, rapaziada? Pra tudo. Oxi! Eu acho que eu peguei a arma errada, porque se eu atirar com essa vai dar muito ruim, né, rapaziada? Então eu vou tá fazendo o seguinte, mano. Um tiro só, eu vou tá atirando em todos os carros. Demorou, rapaziada? Vai tá funcionando pra todos, hein? Deixa eu tá pegando aqui, porque vai pegar em todos, né, galera, mano? Se liga. Então, e, rapaziada, pra dar um toquezinho especial, né, meu parceiro, nos carrinhos, mano? Olha como ficou. Ficou muito chave mesmo, rapaziada. Enfim, todos os meus carros agora estão de ouro, né, rapaziada? Quer dizer, todos os meus carros são de ouro agora, entendeu, rapaziada? Mas é o seguinte, mano. Eu vou tá mandando o cara vir buscar esse carro pra ele tá levando pra minha casa. Demorou, rapaziada? Eu vou tá indo com essa Ferrari, mano. Que essa Ferrari aqui é a mais braba que tem. Entendeu, galera? Então, eu vou tá fazendo o seguinte, mano. Eu vou tá fazendo o videozão por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, rapaziada, mano, deixa o seu like. Certo, mano? Tamo junto, é nóis. Até o próximo videozão. Falou, valeu e fui!